Adolescência, especial no seu conjunto e naturalmente bela. E beleza de mulher é igual a aurora, que todo dia desperta o mundo em sussurro e como ocaso que o adormece. Beleza de mulher é sublime, é rara, é cheio de amor, de carinho. É um conjunto de formas que curvas e contracurvas onde com tinta vermelha de paixão se escreve o conto da criação. Beleza de mulher é arte, é poesia, são todas as notas da mais bela melodia. São encantos de mistério e loucura onde se guarda a origem da vida. Beleza de mulher é igual a própria vida, cheia de mistério, de aventura, perigo e sedução. Feliz dia das mulheres. E aí minhas deusas, como vocês estão? Hoje é bem diferente, falei diferente deusas porque hoje é um dia muito especial. Estou eu aqui com a minha tiarinha, com a minha blusa combinando, né? Porque sem querer, querendo, eu fiz essa combinação. E estou com a minha pele pronta porque hoje a make é somente o olho que eu vou ensinar pra vocês. A pele todo mundo já sabe como é que faz, né gente? Mas fica ao critério de vocês. Vocês quem sabe, hoje quer uma pele mais leve, uma pele mais pesadinha. Eu gosto de uma pele mais pesada, como vocês já sabem. Difícil, gente, eu postar vídeo no domingo, né? Mas hoje eu quis postar porque hoje é dia 8. E pra quem não sabe, hoje é o dia da mulher. Eu acho difícil a gente saber, né? Acho que Deus não sabe. Deve saber. Enfim. E aí eu trouxe uma make especial pro dia das mulheres. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Então já valeu naquele like, curtindo aqui o vídeo. Se inscrevendo no canal e lá no Instagram. Porque eu sempre posto vídeozinhos pra eu lá. E pra começar, eu queria desejar um feliz dia da mulher pra todas as mulheres do mundo. Pra todos vocês que estão aqui me acompanhando, que curte, que comentam todos os meus vídeos. Eu queria desejar feliz das mulheres pra vocês também. Que vocês curtam muito, muito, muito esse dia. Que vocês dêem muitas risadas. Seja um dia feliz pra todas. Curto a família de vocês, filhos. Cada mulher tem um encanto especial. E eu acho que todas, todas, todas sem exceção merece muito curtir esse dia. E eu espero que o dia de vocês seja tão especial quanto o meu. Então, feliz dia da mulher pra todas. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido. Porque eu vou mostrar uma make super facinho pra vocês. Me desculpe se o vídeo hoje não é tão longo. Mas é porque hoje eu queria muito gostar desse vídeo. E é isso. Bom, vamos lá. Minha pele tá pronta. Já fiz tudo aqui. Já deixei tudo pronto. E aí, eu vou usar essa paletinha aqui, ó. Vou usar minha paletinha da Ludurana. Ó, eu esqueceria essa. E eu vou usar essas duas cores aqui, ó. Vai ser essas duas cores aqui, tá? Então, vamos só. Vou pegar uma espelhinha. Já tem corretivo no olho. Então, eu vou aplicar corretivo. Vou pegar primeiro esse vermelhinho aqui, mas escuro. É, gente. Pera. São essas duas cores aqui, ó. Falei errado pra vocês. Então, eu vou começar primeiro com essa daqui. Vou somente aplicar aqui, ó. Eu vou colocar pó translúcido, gente. Que eu acabei esquecendo. Porque senão... Já era minha make. Vamos lá. Eu já vou fazer uns dois olhos. Então, eu já vou aplicar no outro também. E aí, agora eu vou vim com esse vermelhinho aqui. Pra gente dar aquela esfumadinha. E agora eu vou pegar a cor branca pra gente passar bem no cantinho. É isso. E aí, agora eu vou pegar esse batom vermelho aqui, que é dois em um. Ele é líquido. Ele é um batom líquido mate. Essa cor aqui é a cor 001. Acho que é isso. É 001. Então, aqui é líquido. E em cima é batom em bala. Vou usar esse daqui pra gente fazer um delineador, tá? Não vou puxar o tracinho. Então, eu vou fazer assim, ó. Pegar um pouquinho. E eu vou fazer somente essa base aqui, ó. Só isso aqui. E pronto. Ficou fácil, né? Falei pra vocês que ia ser muito fácil. E aí, com esse mesmo batom, só que a parte embala. Eu vou pegar e vou passar rente os cílios. Vou passar aqui. Feito. Agora a gente vai pra máscara. E eu vou usar isso aqui da Avon. Que é da Bruna Mareira. Faz tempo que eu não uso a máscara. Então, eu vou usar ela hoje. Não sei nem se tem alguma coisa. Fica parecendo que tá seca. Olha que maravilhosa. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou pôr os cílios. Olha que lindo que ficou, gente. Olha. Eu amei demais essa make. E o batom vai ser o mesmo. Vou usar esse mesmo que a gente utilizou no olho. que eu vou passar na boca. Olha, gente. Que paixonante que eu tô nessa make. Sério. Tá muito lindo. Olha essa maquiagem. Gente, tô sempre... Gente, não, sério. Tá muito lindo essa make. Você pode usar ela em qualquer ocasião, gente. Shopping, curtir com a família em casa, num jantar maravilhoso, sair do... Não sei. Você que sabe. Essa make pra você curtir o seu dia, fazer o que você quiser. Pode trocar as cores. Vocês podem pegar um exemplo desse, fazer com outras cores que vocês quiserem. Já que quem não gosta muito de vermelho... Gente, eu não gostava de batom vermelho. Tô amando. Tô me sentindo a rainha da cocada. Eu não sei se é porque esse batom é mate, gente. Mas, assim, primeira vez que eu tô usando. Já amei. Como que eu não usei esse batom antes? Olha essa make. É isso, gente. O vídeo foi rápido. Como falei pra vocês. Que eu ia mostrar a maquiagem pra vocês e tudo. E, gente, eu tô cada vez mais surpreendendo que essa paleta... Sério. Eu acho que eu sei que vou ficar com ela agora. Vou descartar as outras. Como que pode ser tão... Gente, eu sinto testável com as cores. Vamos combinar mais make pra gente fazer com elas. Demais. Amei. Se você curtiu, já vai deixando teu like, se inscrevendo aqui no canal e vai lá no Instagram porque eu tô sempre postando challenge. Curta o dia de vocês, tá bom? Me conta aí depois como foi o dia de vocês, o que vocês fizeram, o que eu quero muito saber. Então é isso. Um beijo e feliz dia das mulheres.